A gente vai falar agora de uma nota triste, morreu ontem aqui na capital paulista o ex-treinador Mário Travalhini. Ele tinha 81 anos e estava internado há mais de um mês para tratar de um câncer. Travalhini teve uma carreira de pouco destaque como jogador quando chegou a vestir as camisas do Palmeiras e da Ponte Preta. Aos 29 anos, pendurou as chuteiras. O início como técnico se deu nas categorias de base do Verdão no início da década de 60. Rapidamente ele foi efetivado no profissional. E inaugurou uma das fases mais áureas do clube, a Academia de Futebol. Pelo Alviverde, conquistou o Paulistão de 66 e a Taça Brasil no ano seguinte. No Rio de Janeiro, ele foi o comandante do primeiro título brasileiro do Vasco em 1974, além de conquistar o estadual de 76 pelo Fluminense, no time que ficou conhecido como a Máquina Tricolor. Na Copa de 78, fez parte da comissão técnica que levou o Brasil ao terceiro lugar no Mundial. Seu último grande momento no futebol foi como treinador do timão no período da democracia corintiana. Na equipe liderada pelo craque Sócrates, Mário Travalhini sagrou-se campeão paulista em 1982. A gente lembrava do Magrão aqui outro dia, agora mais uma perda. E depois de ter conquistado esse título com o Corinthians, ainda em 83, foi vice-campeão paulista com o São Paulo. E em 84 chegou a voltar até o Palmeiras, realmente um cara muito antenado. Ele foi, na verdade, nosso primeiro treinador a olhar o que acontecia lá fora e misturar um pouco com aquele nosso jeitinho. A gente acabou ficando só com o que vem de fora, nosso jeitinho sumiu por conta dela.